Escuta meu amor Não sei se você sente Me sobe um calor Me sinto tão envolvente Como uma pimenta que arde em minha boca Como uma lagueta da forma que me toca Porque só tu sabes como usar minha boca Quando você me toca, sabes o que provoca Quero um beijo, vem agora Vem saciar meus desejos Nunca pare, nunca pare Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Banda, charada O segredo foi descoberto Ronde dias, longe dias Escuta meu amor Não sei se você sente Me sobe um calor Me sinto tão envolvente Como uma pimenta que arde em minha boca Como uma lagueta da forma que me tocas Porque só tu sabes como usar minha boca Quando você me toca, sabes o que provoca Quero um beijo, vem agora Vem saciar meus desejos Nunca pare, nunca pare Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Quero um beijo, vem agora Vem saciar meus desejos Nunca pare, nunca pare Bum, dale, dale, bum, bum, dale, dale Bum, dale, dale, bum, dale, bum, dale, bum, dale, dale Bum, dali, dali Bum, dali, dali